Isso aí rapaziada, estamos aí com o Alan Wake platinado galera, não deu pra fazer o vídeo pra vocês da troféu pingando aqui na tela porque é coletável e chato, mas tá aí galera, 100% de Alan Wake, aquele padrãozinho que eu mostro pra vocês sempre aqui, 100% aí, Alan Wake platinado, uma platinazinha aí tranquilo, tá marcado aqui, 4,2% de jogadores que já platinaram esse jogo aqui. Jogando no Playstation 5 né, enfim, tá aí, platininha, bom, confesso pra vocês que uma platininha não tem troféu de ouro, tá uma platininha um pouquinho cansativa no meu ponto de vista né galera, porque assim, como eu cheguei até aqui, eu falei cara, vou platinar né, vou platinar, vou até fazer aqui pra vocês ó, marcar aqui, não é que não, vou até mostrar pra vocês aqui né, tá aí a platininha, acho que é a minha 22 platina, vou até tirar o printzinho, aqui ó, isso aqui vai pra aba comunidade tá galera, pra mostrar pra galera aí que a gente tá platinando aqui né, não compro, platina o horário que é aqui ó, 12h25 da manhã, tava jogando em off, pra não ficar aquela coisa cansativa, levei 46 horas pra platinar o jogo tá galera, 46 horas, o Playstation aqui não me deixa mentir, acredito no save também está aqui também, mostrando pra vocês ó, carregar o jogo, esse é meu último save ó, 34 horas e 39 minutos que eu levei pra platinar, tá aí alguns saves, eu tive que fazer isso né, graças a Deus eu fui esperto, quando eu tava jogando eu coloquei alguns saves manual, porque caso faltasse alguma coisa ou precisasse voltar eu voltava no save né, e foi o que aconteceu né, eu precisei voltar pra pegar coletáveis cara, no demais é coletáveis galera no demais é que os troféus do jogo é colecionável, muito muito easy mesmo, mas é gostoso né galera platinar é um jogo que a gente gosta melhor gráfico aqui de 2013 até o momento pra mim tá, se GTA 6 lançasse agora, provavelmente ia derrubar esse jogo, com certeza né mas o demais aí galera platininha tranquilo, pra quem for platinar, quem curte o Alan Wake aí quem curte o jogo, platininha tranquilo galera, aí ó, o troféu é bem sossegado, praticamente o troféu sai naturalmente galera você vai jogando, você vai zingando o jogo sai naturalmente então tá aí ó, platininha de Alan Wake tá galera, só faltava um troféu pra mim aí praticamente né, aí alguns troféus faltavam né, depois que eu zerei aí eu fui fazendo na manha do lugar, tranquilo aí de boa é, em off mesmo aí estudando aqui os troféus, porque era mais coletável né, e o personagem aqui não tem tipo aquele, é viagem rápida né, de você ir pra um mapa pro outro né, porque o jogo não é mundo aberto né então temos alguns outros jogos aí que eu vou atrás da platina, provavelmente eu vou jogar o o Ghost of Tsushima novamente, quero jogar novamente pra platinar, o Mernet tá platinado o God of War tá platinado, Lord of the Fallen vou voltar a jogar o Lord of the Fallen tá galera porque o Lord of the Fallen sofreu muita atualização, eu quero ver se o jogo tá bom agora né e agora que o Vitão já passou pra nós o guia aí né, o Vitão é o oráculo aí dos guias de platina de jogo Souls-like então, vamos que vamos, tem o Lies of P também né, que eu pretendo jogar meu, tá desinstalado aqui, eu nem joguei é, a galera se pergunta aí do Lies of P cara, nem sei onde tá aqui o jogo minhas coleções aqui ó, é, tá aqui eu vou instalar ele de novo né, o Lies of P e vamos também atrás da platina aí, que é um jogo muito bom Lies of P, muito bom mesmo né galera, muito bom mesmo tem uma galera que tem um showroom aí com esses jogos aí de Souls-like, mas eu eu tô cagando pra esse pessoal aí nem ligo pra esse pessoal, eu vou jogando partilhando meus jogos, ai tá aqui não tenho frescura com isso galera, pra quem quer me seguir ó, eu tenho o Diniz, também tá aí não tem problema com essas palhaçadas nenhuma não galera, eu platino porque eu gosto e não é pra ser melhor que ninguém não, vou mostrar pra vocês tá aí ó, 22 platininhas aí tranquilo, sossegado não sou melhor que ninguém não, se eu tivesse uma platina, eu falo galera, uma platina só aí ó, tô de consciência tranquila eu não tô aqui pra me mostrar que sou melhor que ninguém nem nada, aí Homem-Aranha Alonwake, falta o Lord of the Fallen né, ainda vou atrás da platina desse Lord of the Fallen, que é meio cascargosa o Assassin's Creed Mirror né galera, é mesmo é bem tranquilo também de platinar também né possa ser que eu já vá pra ele né meu, aí é bem tranquilo o Assassin's Creed Mirror também de platinar vou ver o que que falta aqui pra platinar também Assassin's Creed Mirror e vambora né mano, R4, grande R4 ó, falta o Alonwake 1 também né Alonwake 1 acho que é mais casca grossa que o primeiro hein, de platinar mas tá aí galera, platininha aí de Alonwake 2, com muito orgulho aí né cheguei bem longe, ah cara muito, se vai jogando o jogo do Alonwake, você quer platinar porque é muito troféu é muito troféu que você vai pegando até zerar o jogo, é muito, muito, muito troféu mesmo e tá aí, mais uma pra conta galera platininha aí que eu prometi pra vocês que ia fazer e toma aí, é feita e eu ia conclusar o final do jogo que é um puta de um jogaço porém tem alguns momentos que é um pouco cansativo mas é claro, é é por conta pra mim por conta da dublagem mesmo tá é por conta da dublagem mesmo porque que o jogo acaba sendo um pouquinho maçante mas fora isso, jogaço jogaço, super gráfico aí vocês estão vendo aqui nesse monitor aqui ó super jogaço galera jogaço mesmo aí de de nova geração ele realmente tem o potencial de nova geração eu vi até uns canais aí que migrou pro Prestigeon 5 né, do Xbox Series S pro Prestigeon 5 e se impressionou com o que viu aqui nesse jogo que realmente é absurdo né galera olha o cenário desse jogo aqui cara claro, se você tiver uma tela boa né, um monitor game um TV 4K vai ficar melhor ainda né se tiver TV fogadinha não tem problema mas uma TV boa assim vai ficar melhor ainda enfim tá aí minha platininha quem já platinou comenta aí o que achou dessa platina se for uma platina amassante uma platina cansativa comenta aí o seu ponto de vista tá aí Alan Wake 2 platinado galera